Pode parecer absurdo, mas parece ao que tudo indica que tem um pessoal aí que está realmente mexendo os pauzinhos para deixar o seu Adélio Bispo livre, leve e solto justamente no período da campanha eleitoral. Mas no vídeo de hoje nós temos também uma treta estranhíssima e engraçadíssima entre Lula e a Tebet. Temos novidades vindas do TSE e você sabe que quando tem novidade do TSE a gente costuma ficar meio triste porque as notícias que vem de lá não são muito boas. Temos também o lançamento da campanha de Bolsonaro que continua fazendo os esquerdistas chorarem em posição fetal embaixo da sua cama. Mas algumas coisinhas até o Mamãe Falei Se Dando Mal tem no vídeo de hoje. Então se você já gostou das pautas, me ajuda a espalhar essas informações curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de face e de zap. Dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal. E se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. E rapidinho antes da gente ir pra pauta, vocês sabem que faltam apenas 10 semanas pra nossas eleições. E o pessoal da Gazeta do Povo me contou que tá montando um esquema pra fazer a cobertura das eleições muito grande pra você não perder nada de importante. E vocês podem ter certeza que essa cobertura é para o bem do povo e não do politicamente correto. E tem mais. Pro pessoal que me acompanha aqui no YouTube, tem promoção exclusiva entrando agora nos links que eu vou deixar na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Você vai pagar apenas um realzinho pela assinatura da Gazeta do Povo até as eleições. Então corre, acesse o link que eu deixei pra vocês aqui embaixo e não fica de fora dessa. Agora sim, vamos pra pauta. Vamos começar aqui com esta notícia maravilhosa do nosso portal UOL que traz a seguinte matéria. PCC utiliza políticas dos CACs de Bolsonaro para comprar aqueles instrumentos de defesa cujo nome não podemos mencionar aqui no YouTube. Gente, não foi na semana passada ou retrasada que o nosso querido e amado seu Xande proibiu de ligar o PT ao PCC mesmo com diálogos cabulosos com o contador e todo aquele negócio mas pelo visto ligar o Bolsonaro ao PCC pode mesmo sem ter prova nenhuma porque eu li o artigo e eles fazem um malabarismo pra querer dizer que o PCC está comprando esse negócio de defesa no mercado legal, quando a gente sabe que tem aquele monte de coisa até porque imagina o custo que ia ter passar pelo psicotéstico, fazer tudo aquilo. É muito mais fácil comprar no mercado negro, mas eles querem aplicar sem provas igual a matéria aquela que saiu na época das eleições, dos disparos em massa essa daqui é no mesmo estilo, mais dia menos dia vem o desmentido como aconteceu com a CPI do circo, também conhecida como CPI da Covid que fez aquele pastel de vento, nós acompanhamos aqui no canal e agora a PGR pede ao STF o arquivamento das apurações sobre Bolsonaro e ministros abertas com base na CPI do Xingueling Vírus Procuradoria defendeu arquivar apurações das acusações da CPI de charlatanismo tem que rir, isso fica uma piada né? Charlatanismo, prevaricação, infração de medidas sanitárias, uso irregular de verba e epidemia com resultado de fim da vida das pessoas traduzindo, não tem nenhuma prova, é só um pastel de vento parem de mimimi, senhores esquerdistas e tentem vencer na urna que é melhor, que no tapetão não vai rolar e a notícia que eu falei pra vocês do Adélio quando eu vi isso aqui, achei muito esquisito Adélio, o autor do atentado que o presidente sofreu e é engraçado que eles não colocam assim lulista, pissolista, mesmo que essa pessoa já tenha sido filiada ao partido do PSOL, né? O antigo partido aí do Freixo então ele vai passar por uma perícia médica e pode ter liberdade determinada pela justiça que bonitinho, que amor, né? um elemento desse solto pode acontecer atentado com um político, com um Bolsonaro ou com um cidadão comum mas pra eles isso não importa, o que importa é a lacração ele foi considerado inimputável e a justiça impôs medidas de segurança de internação o atentado ocorreu em 6 de setembro de 2018 vamos acompanhar e esperar que Adélio permaneça atrás das grades porque se ele for solto, pode acontecer de ele se enlouquecer e tentar fazer de novo mas pode acontecer também dele ser Celso Danielizado e colocar em toda a culpa em quem? Em quem? Em quem apoia o Bolsonaro? Pois é, essas são as duas hipóteses então é melhor ele ficar quietinho por lá porque a coisa já não tá muito calma vai ficar ainda pior em matéria da nossa querida Gazeta do Povo assinatura, ó, um real até as eleições tá, tá muito bom o preço, hein? mas vamos lá Gazeta do Povo informa que uma nova norma do TSE proíbe divulgação de fatos sabidamente inverídicos sobre urnas o que são esses fatos sabidamente inverídicos? quem é que vai decidir o que é verdade ou o que não é verdade? eu sei que é repetitivo mas é que a gente precisa saber seria mais fácil se o TSE, né? quisesse cooperar com a nossa vida manda a listinha do que pode e do que não pode falar, então do que vocês estão proibindo porque fatos sabidamente inverídicos é uma coisa muito subjetiva cabe tanta coisa aí, né? daqui a pouco eles vão enquadrar o Bolsonaro será que isso é pra enquadrar o Bolsonaro e caçar o mandato dele depois que ele tiver ganhado nas urnas? não sei, foi só um pensamento que passou aqui na minha cabeça e também eu tinha separado essa matéria que é de dia 19 era pra semana passada mas eu não consegui encaixar no vídeo mas agora vai encaixar direitinho no assunto além desse negócio dos fatos sabidamente inverídicos o TSE também divulgou uma lista de instituições lindas, democráticas, maravilhosas Marielle Golden todas essas aqui que vão observar a nossa votação aí a gente pega e olha ali a lista tem ali a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia Associação Nacional dos Defensores Públicos dos Juízes para a Democracia quem não está acompanhando política pensa assim nossa os juristas juízes esse pessoal todo está fazendo então é porque um pessoal sério vai observar a eleição aí a gente faz uma coisa que deve ser muito difícil pra esquerda pesquisa no Google pesquisa no Google boto o nome de todas essas essas entidades maravilhosas e imparciais aqui no Google e aí eu começo a descobrir umas coisas bem interessantes por exemplo Juristas pela Democracia estava comemorando o aniversário com o Lula e com a Dilma será que eles são realmente imparciais para observar a eleição indo no aniversário do Lula se abraçando com a Dilma o que vocês acham? vai deixando pra mim aqui nos comentários esse outro aqui foi um fórum mundial sobre justiça que teve aqui em Porto Alegre e que o Lula foi convidado a participar quem é que convidou o Lula? quem é que organizou? Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia Associação dos Juízes para a Democracia parece que esse pessoal aí ó bem amiguinho do Lula né Associação Juízes para a Democracia que vai observar a eleição pra mostrar toda a imparcialidade considera Lula um preso político o que vocês acham? será que dá pra confiar nesse pessoalzinho? será que é verdade mesmo que eles são imparciais? aí hoje sai essa outra matéria aqui no Globo grupo de brasileiros vai aos Estados Unidos para falar sobre contestações de Bolsonaro contra urnas e a autoridade americanas ok eu não achei o nome das entidades mas eu jogo 50 com vocês que essas entidades são do mesmo nível dessas outras que eu mostrei aqui pra vocês se é que não são as mesmas provavelmente são as mesmas eles fazem isso né fazem um monte de associação disso associação daquilo aí parece que é um movimento com um monte de gente não, mas são sempre os mesmos militantes do PT por trás da sociedade civil organizada as entidades sindicais tudo representante do comunismo no Brasil agora passemos para o lançamento da candidatura do Bolsonaro que continua deixando os esquerdistas com seus bumbuns nervosíssimos dando muito twist anal lá no Twitter e o Matheus Leitão que é filho da Miriam Leitoa ele ficou impressionado olha só o artigo que essa pessoa muito inteligente fez jingle de Bolsonaro acerta assustadoramente e pode pegar peça publicitária chama atenção pelo tom popular e é elogiada pelos cientistas políticos parabéns vocês estão surpresos porque o jingle fez o que deveria todo jingle fazer né ser uma coisa chiclete e bem popular é pra isso que existe o jingle tá e outra coisa também que eu descobri é que o Bolsonaro tem uma fazenda na cabeça do seu Matheus Leitão que não para de cantar que o capitão do povo vai vencer de novo né seu Matheus Leitão eu sei que essa musiquinha está passando na sua cabeça também o Lira também estava lá no lançamento da candidatura do Bolsonaro com a camiseta do Bolsonaro e agora ele é Bolsonaro e vai apoiar o Bolsonaro só que uma observação pra galera o negócio é o seguinte depois que a pessoa é eleita ela tem o presidente tem que negociar né então o Lira foi eleito eu não votei no Lira jamais votaria quem leu Petro Ladrões também não votaria no Lira né mas ele foi eleito e estava lá e a gente assim tinha que escolher ali dos males o menor mas agora nesta época agora que nós estamos aqui é a época da gente abrir os olhos das pessoas pra que tipos como o seu Arthur Lira não cheguem lá daí o Bolsonaro não precisa negociar com esse tipo de pessoa né vulgo central mas enfim tá então a gente precisa abrir os olhos das pessoas mas claro que o Lira como um político esperto vai se colar aí na na imagem do Bolsonaro mas aqui nós sabemos que ele de conservador não tem nada ele na verdade é um político muito esperto que está fazendo o papel dele assim como nós aqui estamos fazendo o nosso papel de alertar as pessoas eu não confio no Lira tá não confio no Lira tem alguns outros candidatos aí que vão aparecer coladinho no Bolsonaro e que eu vou falar aqui porque essa é a hora depois que eles estiverem lá e fizerem parte do time do Bolsonaro bom daí a coisa fica diferente outra repercussão que teve olha só se o Diogo Maynardi lá do blog dos Antas dos 8 milhões da TV Dória eles fizeram uma matéria que diz que a Michele Bolsonaro faz pregação evangélica em convenção do Bolsonaro ela pode fazer a pregação evangélica que ela quiser o pessoal foi lá de livre e espontânea à vontade se ela quiser fazer pregação evangélica católica espírita ela faz o que ela quiser e o público que está lá é que vai decidir se gosta de assistir ou não agora o que me chamou a atenção disso daqui foi o Diogo Maynardi escrever que pregação evangélica é coisa de gente doente isso aqui não é intolerância religiosa não imagina se a Michele Bolsonaro fosse aí filha de eu não sei se esses termos estão corretos mas filha de um candomblé negócio de um banda candomblé e ela estivesse fazendo uma pregação de candomblé e o Diogo Maynardi postasse aqui gente doente no outro dia ia ter um monte de esquerdista fazendo protesto na porta do antagonista boicote subindo hashtag mas como os cristãos né são ali pessoas que que tem um pouquinho mais de tolerância e infelizmente esse pessoal fala o que quer e ninguém contrapõe por isso que eu trago esse assunto aqui no vídeo e o Lulinha se dando mal gente olha só essa agora a Ucrânia tá acusando o Lula de fazer propaganda da Rússia na guerra aquele que falou ah não isso aqui você resolve tomando uma cervejinha isso é tudo uma bobagem o Putin tem que parar de invadir a Ucrânia pois a Ucrânia tá dizendo aqui que o Lula é um agente de propaganda russa o ex-presidente é o único brasileiro na lista dessa galera aqui eu quero só ver o que o pessoal da esquerda vai falar agora e vamos para uma treta entre Simone Tebet e Lula que eu quando eu li isso aqui eu não acreditei é pra gente dar risada tá pra desopilar um pouquinho a cúpula do MDB leia-se Renan Calheiros e Tebet não, não essa cúpula aqui não mas a treta envolve o Renan Calheiros também a cúpula do MDB que tá do lado da Tebet planeja acusar o Lula de feminicídio grupo encabeçado por Renan Calheiros quer judicializar a convenção de candidatura de Simone Tebet o que que aconteceu? o Renan Calheiros ficou com seu popô ardendo porque o partido dele resolveu fazer a convenção e lançar a Tebet e o Renan Calheiros como uma velha raposa política esperto que só ele tá dizendo galera a Tebet não vai se eleger vamos pegar essa grana e investir pra gente ter ali uma bancada forte no congresso que aí a gente consegue negociar vamos nos colar na imagem do companheiro Lula que tem muito mais chance do que a Tebet e aí o pessoal que tá do lado da Tebet disse o seguinte se eles judicializarem vamos dizer que o Lula está cometendo uma tentativa de feminicídio ao querer matar a candidatura da única mulher candidata a presidente afirmou o influente dirigente MDBista o colunista Igor Gadelha do Metrópolis gente isso daqui é contorcionismo retórico medalha de ouro nas Olimpíadas do sofismo um sofismo ruim ainda porque pelo amor de Deus matou a candidatura da Simone Tebet é feminicídio essa esquerda a gente tem que dar risada né pega a pipoca e quero mais é que briguem notícias do mamãe falei quero atualizar vocês agora o Ministério Público tá pedindo pra Polícia Federal investigar aquela história da evasão de divisas que né compraram em dinheiro pediram doação uma coisa muito estranha um horário das compras uns recibos vocês viram o vídeo que eu fiz na época e vão investigar além da história de fazer coquetel molotov vão investigar a evasão de divisas e nós continuaremos acompanhando se tiver novidade eu vou trazer pra vocês e pra fechar aqui uma notícia assim que envolve todo o mundo literalmente agenda 2030 olha que pessoas mais inteligentes agenda 2030 entra no site do STF dá uma olhadinha como é que como é que tá bonitinho o logo do STF na agenda 2030 tá agenda 2030 fala assim a gente quer um mundo melhor a gente quer acabar com a fome e como que nós vamos acabar com a fome reduzindo a produção de alimentos nossa muito inteligente né o mesmo problema que eu já comentei com vocês os agricultores holandeses que eles querem reduzir ali a produção de nitrogênio isso vai afetar diretamente o pessoal do agronegócio e vai diminuir a produção de alimentos eles querem acabar com a pobreza ou com os pobres vou deixar o mistério no ar quem sabe fala aqui nos comentários que eu quero saber também se vocês têm essa resposta e por hoje eu vou ficando por aqui muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim fiquem todos com Deus um beijo e até a próxima fui para o fim Obrigado.